Marcelo Mariana, olha só que delícia que ficou a nossa calda feita com esse adoçante diferente, né? Sim, esse aqui é o adoçante caramelo feito com os e metade. Que é um adoçante muito mais sadio. Agora nós vamos fazer então, o que nós vamos fazer agora, Clarice? Nós vamos untar a forma para colocar aqui o pudim e levar ao forno. Como se fosse fazer um pudim normal, né? Isso, exatamente. Aqui a gente vai untar essa forma direitinho. Vamos colocar aqui o creme do pudim e ele vai ao forno, 180 graus, durante 50 minutos. E está pronta a nossa delícia. Então, esse pudim aqui a gente vai levar ao forno. A gente vai levar ao forno então, deixa ele aqui do lado, porque nós estamos com o nosso pudim pronto aqui, né? Vamos mostrar aqui como é que ele ficou, que depois a gente vai provar também, né? Não sou bobo nem nada. Está aqui pronto, depois de 50 minutos, ficou pronto. Está pronto o pudim. Já podemos desenformar, porque ele já foi à geladeira, tá bom? Ele está geladinho. E é o ponto em que você pode se deliciar. Pudim de leite condensado, sem adição de açúcar. Gente, mas que bonito ficou, que delícia. Agora, a gente tem que provar o pudim, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um pedaço. Deixa eu ver. A textura é de um pudim normal, até agora, né? Deixa eu pegar um pouquinho mais de calda, né? Não sou bobo, deixa eu bobo aqui. A textura é de um pudim de calda, tá? Vamos ver aqui. Olha o jeito que ele ficou, olha gente. Mostra aqui pra gente. Olha que lindo, ó. Não tem diferença nenhuma com o pudim convencional que a gente é acostumado a comer. Vamos ver aqui. Hum! Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, é o que dizem. Que delícia, nem parece adoçante. Clarice, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por ensinar a gente essa receita tão simples, tão saudável. Muito obrigada. E que todo mundo faça em casa. Sim, e qualquer dúvida, a Record tem todas as informações. Exatamente. No arroba.recortvgoiás, você vai ter informações a respeito dessas delícias.